Nesta louca estrada de artista, José Rico é quem pode pagar Milionário do Gustavo Lima, que o prefeito botou pra rachar Milionário do Gustavo Lima, que o prefeito botou pra rachar Mas nem existe universidade, na cidade onde eu vou cantar Sertanejo que é universitário, vem de longe pro povo ensinar Esta é a carreira que temos, não depende de lei Ruanet O contrato é com a prefeitura, todo mundo é quem paga pra ver O contato é com a prefeitura, todo mundo é quem paga pra ver Bandeirante dos novos tempos, resgatando o projeto Rondon Vai levar o progresso adiante e comer caviar com o Xandom E comer caviar com o Xandom Errei milionário, ô José Rico E comer caviar com o Xandom E comer caviar com o Xandom